Música Cês tão bom galera? Deixa eu falar pra vocês aqui o seguinte Cês lembram desse man? Esse man que é aquele que nós trocamos o kit Mas tá pescociado já Num brinco trem desse Galera é o seguinte Eu recomendo que depois que eu faço o serviço daquele Deixa eu voltar aqui Primeiramente eu cumprimento os senhores com a santa paz de Deus E que o nosso senhor Jesus Cristo abençoe vocês Grandiosamente Eu por carro, comedor de queijo master Mineirinho da MG Diz Galera é o seguinte, vamos lá Quando eu faço um serviço igual eu fiz aquele Qual que é o meu procedimento? Eu venho e falo com o cliente Pra rodar 1000 km Voltar na oficina, a gente confere As regulagens de válvula Confere se não deu nenhum vazamento no caninho Por exemplo, nesse caninho aqui ó Deu um vazamentozinho ó Então já foi sanado o problema Troca o óleo novamente Que é de praxe trocar o óleo Então já fizemos isso aí Tá? Eu fui averiguar O fio de ar foi trocado segunda-feira ó O fio de ar que rodou uma semana Tá gente? Uma semana ó Uma Ó Uma semana de serviço Vai ter que substituir o fio de ar E um detalhe muito importante Que a gente chamou atenção Que na hora que a gente desmontou Ele não tá vedando ó Ó Ele não tá vedando Então se vocês observarem ó Ele não tá vedando Não tá vedando aqui E não tá vedando aqui ó E tá entrando ar puro Poeira por aqui Agora vai saber o seguinte Detalhe muito importante Vamos olhar ali dentro Da caixa do fio de ar Porque Não pode entrar poeira Não deve entrar poeira Ó Ele não tá encostando Ali no fundo ó Então ele tá entrando poeira Por aqui Que ele tá entrando poeira Certo? Então o que que acontece Nós vamos ter que ver Se substituir essa caixa Porque aqui Tá encostando legalzinho Mas não tá encostando lá Então é uma coisa De se preocupar Certo? Já fizemos a revisão Já regulei as válvulas Já conferi Aqui foi porque Vou contar pra vocês Por que desse óleo Que agora Tá? Toda vez que vocês for trocar óleo Vocês for trocador de óleo Ou vocês mesmo Que tiver um caminhão For trocar óleo Galera Observa No meio do filtro aqui Já tá instalado Tiaguinho foi trocar o óleo No meio do filtro Tem um Um tubo, né? Que é parafusado lá dentro Aquele tubo, galera Se você montar sem ele O Tiago montou sem ele E o bicho não dava pressão de óleo Não pegava nem pro decreto Não injetava óleo Aí aquele tubo lá Deixava retornar o óleo direto Depois que eu instalei aquele tubo Pegou belezinha E eu custei e descobri Porque o menino só trocou o óleo O fio diesel e o filtro lubrificante E já deu esse tipo de problema Então tem que ficar atento a isso aí Tira, confere Vê se tá igual Se não tá igual Na dúvida Pergunta Mas ele é um menino bom Ele já tá ficando bom Tô contando pra vocês Pra vocês já não ter Esse tipo de problema Tá? Lembrando Que tudo que eu falo pra vocês Eu não tiro da minha cabeça Ou eu já fiz e deu certo Ou eu faço e dá certo Ou eu refaço e dá certo Ou eu tiro De um manual De um De um Um catálogo Do motor Manual de montagem Alguma coisa Desse nível Nunca Tiro nada Da minha cabeça Do meu sério Sempre Pesquiso Com alguém Que tem mais conhecimento Outra pessoa Que tem mais conhecimento Do que eu Tá? Nunca faço Da minha cabeça É evidente Vamos ver Como é que tá o funcionamento Já na revisão Depois da revisão Até porque Pessoal Se o cara Não traz pra mim Fazer a revisão Eu não dou garantia De serviço É um fato Eu não dou a garantia Se a pessoa Não traz Pra mim Fazer a revisão Deixa eu ligar Deixa eu ligar A chave Aqui Cara Subir Que é tão Difícil Ligar a chave Aqui Já tá ligado Vamos dar partida No caminho Ele ainda Ele ainda Tá com um pouquinho De entrada De ar Porque Agora Primeira vez Que eu Funciono Nele Depois que eu Resolvo O problema Então ele Tá com um pouquinho De entrada De ar Tá? Ó Funcionando Perfeitamente Tá? Graças a Deus Foi só a revisão Do praxe Mesmo A gente Tem que Que revisar Mesmo Não tem jeito Galera Outra dica Que é muito importante Pra quem mexe Em motores Man Tá? Ou pra quem Tá querendo Mexer com motores Man Ele é aplicado No Meteor É aplicado No 280 No 190 Não Esse mesmo Motor Esse aqui É o Man DC D26 O motor Do 280 É o D08 Esse é o D26 Muito cuidado Com isso aqui Tá? Isso aqui Ó É corrente E aterramento Direto Vai mexer Aqui Qualquer coisa Com chave Com ferramenta Vai lá Desliga a chave Geral Desliga a bateria Pra não correr O risco Se porventura Algum dia Não quiser pegar Você vem cá E confere Esse fusível Esse fusível Também o caminhão Não pega Nesse fusível Aqui O caminhão Não pega Então são coisinhas Como se dizia Como se dizia Tem uma life Tem uma life Ao vivo Eu sei que vocês vão me corrigir Que toda life É ao vivo Mas tem uma life Ao vivo Com mineirinho E rador Tavares Cara O rador É um monstro Da mecânica Vocês quer ver Fininho Você é inscrito No canal Do rador Com certeza O cara entende É bom O cara é um monstro Não é E de tudo quanto é treino Que parece um mineirinho da vida Mas eu acho que ele é melhor Do que eu ainda Experiência Eu acho que ele tem mais experiência Do que eu Ele é mais gabaritado Do que eu E eu tiro o chapéu Pra quem é gabaritado Tá certo Né A gente tem que dar Dar a honra Quem tem honra Dar o mérito Quem tem crédito Exato E o rador Tem crédito De sobra Pra gastar Sem contar Que a humildade Daquele homem Chegou ali E parou Não passou Pra mais ninguém Ele catou Tudo pra ele Você lembra Daquela vez Que nós estávamos Com o vulvo Que ele pegou Gravou uma coisa Só pra falar O mineiro Eu sei que talvez Você já tem que conferir Isso aí Mas vai lá Faz assim Assim Isso é um fator Que acontece assim Se eles Ficou certinho E você E você lembra Da Galera Se tivesse como Gravar os bastidores Da MG Diesel Ontem Ia dar a história Pra contar Você lembra O dia da live Na hora que nós Entrou lá O tanto que ficou satisfeito Aquele cara Não existe Rador Um grande abraço E a toda Sua equipe Deus abençoe Sua vida Galera Aqui ó O dedão pra cima É isso aí É isso aí galera Intep 6 Tudo de bom Tchau 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 Tchau